Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade É um prazer, queridos, estar com vocês novamente Desejo as bênçãos de Deus sobre a sua vida E desejo também um dia abençoado Cheio da graça de Deus, cheio das bênçãos de Deus Porque você pode ter certeza Que Deus tem o melhor pra você Deus tem bênçãos pra sua vida Uma vez uma pessoa me disse assim Que Deus lá no céu tem um monte de presentes Presentes grandes, enormes, com aqueles embrulhos maravilhosos E essa pessoa disse assim pra mim Lá tem uma sala cheia de presentes pra você Mas se você não pedir e se você não buscar Você não vai receber nenhum Aí quando você chegar lá No céu O Senhor vai te mostrar Você tá vendo aqui esse monte de presentes Tudo isso era pra você Mas você não pediu Você não me buscou Você não demonstrou que queria Então, eu quero dizer pra você Que Deus se agrada Quando nós abrimos a nossa boca E fala Pai, eu estou precisando De tal coisa Eu quero que o Senhor Se for da tua vontade Que o Senhor me conceda Deus Quando o seu filho te pede alguma coisa Você vê que há uma intimidade Há uma intimidade O filho só pede pro pai O filho não vai pegar uma pessoa estranha Que passa na rua O seu filho E vai lá e fala assim Ô, 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 senhor Pai, pai Me dá Me dá uma bicicleta Aquele homem vai olhar pra ele Falar Eu não te conheço Mas o seu filho Vai chegar pra você E falar Pai No Natal Você me dá uma bicicleta Ou no meu aniversário Porque ele tem Intimidade com você Mesmo que a sua resposta Seja o não A intimidade existe Por isso que ele procura você E é um texto Então, olha Tem muitos presentes lá no céu Esperando por você Tá Vai pedindo Que o senhor vai dando Serve ao senhor De coração Com alegria Que o senhor tem Muitas bênçãos Reservadas pra você E eu queria ler No salmo 115 Versículo 14 Que diz assim O senhor Vos aumente Vos aumente Benção mais e mais Sobre vós E sobre vossos filhos Preste atenção O senhor Vos aumente Benção mais e mais Sobre vós E sobre vossos filhos Sede bendito Do senhor Que fez os céus E a terra Aqui está exatamente Falando isso Que eu terminei De falar pra vocês Deus Quer aumentar Benção Sobre benção Mas muitas vezes Nós não temos Intimidade com Deus Nós não tratamos O senhor Deus Como um pai Nós só buscamos A Deus Quando nós Precisamos De algum Senhor Eu estou doente Tem misericórdia E me cura Aí você fica bom Passa aquele tempo todo Passa anos Sem buscar a Deus Você já ouviu falar De pessoas Que só vão à igreja No dia do casamento E no dia de batizar o filho Quais os dias Que você busca a Deus Nós podemos dizer Que o dia tem 24 horas Contando com a noite Quantos momentos Por dia Você tira Pra ler a palavra Pra ler a Bíblia Por menor que seja O tempo E meditar nela Escolha hoje Esse versículo aqui O senhor Vos aumente Bençãos E mais bençãos E começa a raciocinar A colocar no seu coração Senhor Então o senhor Tem bençãos E mais bençãos Pra mim Depois fala assim Que o senhor É bendito Sede Bendito O senhor Que fez os céus E a terra Querido Você pode ser Bendito Você pode ser Abençoado Do senhor Basta você Querer Se uma pessoa Uma criança Estranha Uma pessoa Estranha Chegar perto de você E falar Olha Eu quero que você Me ajude A comprar uma casa Você fala Mas eu não te conheço Eu não te conheço Se você tiver Intimidade Com Deus Se você tiver Um relacionamento Com Deus Você pode chegar A presença dele E dizer Pai Eu preciso Comprar uma casa O senhor pode me ajudar O senhor me ajuda Então pra nós Sermos abençoados Pra nós Recebermos Essa quantidade Enorme De presentes Que tem lá no céu Nós precisamos De manter Um relacionamento Com Deus O que é Manter um relacionamento Com Deus Você pode falar Assim Isabel Mas eu De vez em quando Eu falo Com Deus Pensa aí Na sua mente Agora Quem é O seu melhor amigo Pense Na sua mente Agora Se você Namora Pensa um pouco Sobre a sua namorada Pense Sobre a sua esposa Qual é O relacionamento Que você tem Com essas pessoas O seu melhor amigo Você conversa 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 Chega em casa Você liga no celular Continua conversando E antes de dormir Você liga e fala Boa noite Com o namorado Ou com a namorada É mais ou menos assim Conversa Conversa Depois ainda Tem O que conversar Por quê? Porque você Desenvolveu Um relacionamento Eu e meu marido A gente Trabalha O dia todo Às vezes Um perto do outro Às vezes longe Um do outro A gente fala Tá tudo bem aí? Você chegou bem? Como é que está? E em casa A gente conversa Conversa E no outro dia A gente tem assunto Tem assunto Porque nós desenvolvemos Desenvolvemos Um relacionamento De amizade De cumplicidade De companheirismo Com Deus Não é diferente Você não vai se sentir À vontade Em conversar com Deus Se você não o conhece Então Hoje é o dia Hoje é o dia De você procurar o Senhor E falar Senhor Eu quero Eu quero Ser amigo do Senhor Eu quero Eu quero ter o Senhor Como meu amigo E todos os dias Todos os dias Desenvolver Esse relacionamento Como? Lendo Um trecho Da palavra Lendo um pedaço Da Bíblia Da Bíblia Ler a Bíblia E começar A desenvolver Esse relacionamento Depois Ora o Senhor De joelho Ou sentado Ou deitado Não importa Às vezes você está Em cima de uma cama Começa a falar Senhor Eu preciso Desenvolver Um relacionamento Com o Senhor Eu quero Conversar Com o Senhor E converse Com Deus Como se você Estivesse conversando Com o seu amigo Converse com Deus Como se você Estivesse conversando Comigo Converse com Deus Com naturalidade Ele é o seu pai Ele ama você Ele deu Jesus Ele entregou O seu único filho Por amor a você Não há restrição Da parte de Deus Com você Você é que tem Restrição com Deus Porque você não Desenvolveu Esse relacionamento Essa comunhão Essa amizade Mas está em tempo Querido E aí sim Aí você vai ver Que depois que você Desenvolver a leitura Da Bíblia Todo dia Lê um pedaço Todo dia Ora um pouco Conversa Essa oração Que eu estou falando Com você É conversar Com Deus Senhor Olha O dia hoje Está muito bonito E eu quero Te agradecer Quando você Deitar na sua cama Limpinha Cheirosa Para o Senhor Que gostoso Como é bom Senhor Como é bom Ter uma cama Onde eu possa descansar Ter uma cama Limpa Cheirosa Gostosa Senhor Como é bom Eu poder vestir Essa camisa Essa blusa E ter uma blusa Para vestir É conversar Com Deus Falar Senhor Sabe aquela casa Que eu vi Eu gostaria De ficar com aquela casa Mas para eu Ficar com aquela casa Eu tenho que receber Um sim Do Senhor Eu não quero fazer nada Contra a vontade Do Senhor Isso é desenvolver Um relacionamento É conversar Com Deus Tem gente Que fala Eu não vou Contar para Deus Os meus problemas Não Porque Deus Já tem problema Demais para resolver Você É único Diante de Deus Não existe Duas pessoas Iguais Você é único Diante de Deus E quando você chegar À presença De Deus Ele vai olhar Para você Como a única Pessoa que existe Porque Deus Nos vê desta forma E se você Falar Senhor Amanhã Às duas horas Da tarde Ou às cinco Da manhã Eu vou me levantar E eu vou ler a Bíblia E vou começar A conversar com o Senhor Você pode ter a certeza Que amanhã Cinco horas da manhã Ele vai estar lá Sentado Te esperando Mesmo que você Não apareça Porque Deus Deseja esse relacionamento Deus quer esse relacionamento Ele pagou um alto preço Ele entregou Seu único filho Para ter um relacionamento Conosco E eu quero ainda Dizer para você Que coisa triste A maioria das pessoas Não tem Nenhum Tipo De relacionamento Com Deus Nenhum E quando as coisas Não dão certo Ainda colocam A culpa em Deus Desenvolva Um relacionamento Com Deus Seja amigo Há um texto Na palavra Que Deus fala assim Olha Já não bruxamos Servo Mas amigo Vocês são meus amigos Desenvolva Essa intimidade Com Deus E você vai ver Como é bom Como é gostoso A gente poder contar Com Deus E poder também Se alegrar com Deus E poder agradecer A Deus Por tantas coisas boas Você pode agradecer A Deus Por quantas vezes Sem você saber Ele livrou Ele livrou seu filho Ele livrou você Ele livrou sua família De tragédia Você nem ficou sabendo Mas ele livrou Então seja grato Desenvolva um relacionamento Com Deus E aí Virá sobre a sua vida Bênçãos Você será abençoado Salmo 115 Versículo 11 e 12 Um grande abraço Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade E foi E foi